E mais uma crônica de Renato Bem-vindo Frata, As Mãos de Jacinto. Cidade onde quase todos se conheciam. Jacinto era alegria no seu jeito simples de ser. Sapatão encardido, palheiro por detrás da orelha, camisa desbotada, calça de vários dias, chapéu de palha, mas de uma simpatia de dar inveja. — Jacinto é de boas mãos — falava meu pai quando se referia ao verdureiro e jardineiro, que não se furtava em ajudar a todos. — É só botar as mãos que a semente germina. A planta cresce, floresce e dá frutos. Coisa santa as mãos deste homem. Não conheço outro nessas minhas andanças. E complementava, quando morrer Jacinto, ó, e bati a palma de uma das mãos nas costas da outra, em sinal de que tudo estaria perdido, porque não haveria outro a lhe tomar o lugar. Se o vivente precisasse espantar cigarrinhas dos pastos, pulgão das couves, cascavel do roçado e formiga cortadeira do arroz, bastava chamar o velho que, com suas rezas, espantava a praga intrusa. Era pá e bufe, no dizer daquele povo. Na manhã das terças e sextas, ouvia-se a corneta do verdureiro anunciando frutas e verduras frescas, colhidas na horinha. Fazia ponto bem próximo de nossa casa, onde a molecada se acotovelava para ganhar banana, laranja, mexerica ou fruta do conde, dependendo do tempo das frutas. Mas tinha uma condição. As cascas deveriam ser colocadas em uma lata, que seria levada à lavoura e servir de adubo. Jacinto não desperdiçava uma só folha, um só talo. Quando ninguém, especialmente os homens do governo, pensavam na preservação do ambiente, na conservação das nascentes, no trato da poluição, o matuto, com sua sabedoria, dava lições que não foram aprendidas. O interessante é que os maços de verduras que vendia vinham enfeixados com fita de folhas de bananeira e sempre acompanhados de uma flor. Ou era rosa, ou um cravo, ou uma margarida, e até flor do campo, que ele pacientemente colhia para suas freguesas. E as presenteava na sua simplicidade. Às vezes, escolhia-se as verduras pela flor que as acompanhava. Mamãe conservava um vaso de louça na mesa da cozinha, sempre pronto para receber as flores de Jacinto. Acho que as outras mães faziam a mesma coisa, porque era comum ver vasos de flores sobre a mesa da cozinha. O tempo foi passando, a cidade foi crescendo, nossas vidas se modificando. Os moleques cresceram, aos poucos viraram homens, e ganharam o mundo na modernidade que a vida proporcionou. Outros moleques agora se aboletavam na carroça de Jacinto, e os maços de flores continuaram enfeitados com flores. A figura de Jacinto, no seu contexto e dentro do seu mundo, definhou com o tempo, com suas rezas fortes, hortaliças lindas, frutas açucaradas e flores perfumadas. Até que numa manhã de inverno, a notícia ganhou a cidade. O velho fora encontrado morto no banhado. Supõe-se dos males do coração, enquanto colhia agrião. Tinha ao seu lado um maço de flores recém-cortadas, prontas para serem fixadas à iguaria e entregues às freguesas de sempre. O vaso de flores, agora vazio na nossa cozinha, foi retirado, sem que ninguém dissesse palavra, pois o respeitoso silêncio foi a oração que mamãe dedicou ao verdureiro gentil.